Eu só quero ver... Arrow. O Vagabistão mano, velho, tá louco. Eu vou cair na fã, deixa eu ver. Vou cair com as duas casas de sumir, aperta um papo. Eu também vou cair com as duas casas. Ah, não. Eu já venho por uma sequência de kills aí, então né, vou trazer a vitória pra casa e... Trazer alegria pro meu povo. Parece pro player falando, velho. Aí velho. Eu vou cair na ponte, velho. Eu vou cair nessa casa aqui, ó. Ah, tem aquelas casas do fundo, né, dá pra cair lá também. Eu vou cair nessa primeira aqui, quem vier nessa aqui eu já... Isso aqui que tem porão aqui. Olha, eu sou pro player, alguém deve... Só por percação mesmo. Nossa, sniper, sniper. M4 azul escudo. Ó, tem outro barro aqui. Bazuca, lança granada, sniper, menino amarelo, cara. Deve ser isso. Nova escudo. Escudo aqui, quem achar mini escudo, por favor, aviso. Eu também, eu tô com dois escudos. Tá com dois escudos? Sim. Putz, ok, tá? Vem me ver um rifle. Ah, mano, esse mini escudo agora começou a foder, né velho. Pio, pior é pior que foge. Não, pior que foge. Eu também não. Por que que foge? Não, Duro que ele foge assim? Tipo, se a gente acha escudão primeiro, tá ligado? A gente não pode tomar senão a gente perde. É! Pior é pior. Tá, mas se tipo, você não encontrar nada, eu vou tomar essa porra aqui, não. Alguém tem um rifle sobrando aí, caralho. Rifle? Eu não. Qualquer um? Branquinho. Não. Eu vi o ele. Qualquer que é isso que eu tinha aqui, eu tenho um, eu tenho quatro. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero dois, eu quero dois também. Eu vou pro vagabes, eu vou pro vagabes. Eu quero dois, eu quero dois. Dois? Não, não, Zueira, pega dois, pega dois, isso. Dois ali na frente, dois ali na frente. Os caras desceram do morro, hein. Os caras desceram do morro, hein. Oh, dá dois pro Zueira, dá dois pro Zueira. Os caras desceram do morro, só pra Zueira. Os caras tão no morro, os caras tão no morro. Eles desceram do morro. Eles tão subindo. Oi, Richard, vem aqui, vem aqui, Richard, tem um escudo pra ti. Não, tem um escudo pra ti. Ah. Onde, onde? Aqui, aqui, aqui. Ah, mano, então, mano, seu nome agora é Clayton, velho. Clayton, vamos chamar vocês de Clayton. Pô, eles tinham descer daquele morro lá, né, não sei pra onde é que eles... Eu vou morrer. Ah, cadê eles? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Eu falei, eu falei, porra. Só do outro lado da montanha. Oh, um da que eu estou aqui. Ah, merda, merda. Tirei 72. Tem cara de AK, tem cara de AK aqui. Tirei 72, Burris. Atrás, atrás da AK. Boninho. Mataram todos? Mataram todos? Não sou bom, né, Tark? Marga a metade aí pro Vagabres. Tamo junto. Tá, meu, eu não tenho sniper, podem pegar. O que? Onde é que eu estou atirando? Atrás, lá atrás. Tá. Tirei bastante. Eu vou atirar aí pro Vagabres. Sim, o Richard também sumiu, né? Só pega as munição aí, depois tu dá pra nós. Tu tá com as munição aí, né? Ah, eu sou o único retardado que quando fica com fome no meio da madrugada, começa a acessar vídeo do BuzzFeed Blue ou Yellow e começa a ver, tipo, pizza de um real de um dólar versus pizza de mil dólares e assim, vai? Aham. É, sim, tu é o único. É o único. Porra, não sei se você falar. Ah, não, eu também faço isso. Eu preciso de material, eu preciso de material. Caramba, mano. Eu preciso de mal de rir. Eu preciso de mal de sniper, eu preciso de... Mas eu não tenho amigas essas, Janine. Eu não tenho amigas. Talvez. Sim, cara. Bruminha muito coisa, velho. Te amo, velho. Oh, cara, atrás de vocês, atrás de vocês, atrás de vocês. Cara, perto da árvore. Vem, 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 vem. Tô sem bala. Eu quero pegar a visão dele. Rapaz, eu tô sem bala agora, de zero. Vinte e quatro, já tirei um monte de HP do moleque. Ah, não, velho. Os caras tão atirando em mim, velho. Tá bem. Cadê o cara, velho? Não, não é você, não. Tá morto, tá morto. É em mim sim, porra. Tá, tu matou o cara aqui, mano. Acabei de matar ele. Eu vou pegar bagulho aqui. Tem alguma coisa de boa? Não, cara, não tem nada de bom, cara. De mini escudo. Peguei, peguei. Eu já te dou, eu só preciso pro safe. Opa, atira em mim. Fudeu. Quem que é o vermelho? É o white. Eu tenho dois kit aqui, eu tenho dois kit aqui, relaxa. Eu tenho... Não, eu também tenho kit, eu também tenho kit. Eu tenho a atadora. Nossa, eu tenho que ver. Run, Barry, run. My name is Barry Allen. Nossa, onde é que tem o safe, cara? I'm the fastest man alive. Run, Barry. Vocês viram onde é que deu o safe? Não, relaxa. Ele está do lado assim, cara. É que pra mim não muda, pra mim não muda. Do ladinho. Então, meio totó. Ô, Zera, quer vir aqui pegar o mini escudo? O que que vocês estão precisando, hein? Eu não preciso de nada. Eu vou usar o kit aqui. Eu estou precisando de bala de rifle, estou precisando de bala de sniper. Ah, é bala de sniper, quem é que é bala? Eu preciso. Ô, Richard, dá um 10 aí, velho. Está lá na PQP. Sim, é, ele está avançando. O Zera, o que que houve? O quê? Nossa, eu jurei que escutei algum tiro. Não, tá ligado? Se eu morrer, adeus, tá? Novo fone, tá bom, hein? Ô, vocês se mandaram, né? Não quero falar nada, mano. Os caras abandonaram a aranha, eu zoeiro aqui, né? Pô, eu negociai, eu estou precisando de bala de 12. Mas quando eles morrem, eles reclamam. Tu tem quantas balas de 12 por mim? Um 8. É que mais de 12, o cara não precisa tanto, tá ligado? Pra mim, tipo, 10 já está bom. Bruninho, tem sniper aqui pra ti. Então eu nem vou dar bala pra vocês, abraço. Ô, eles já lootearam aqui tudo, já? Acho que já soubeu. Tá ali no telhado da casa, velho. É só saber. É sniper ou auxiliar, ou é? Sniper. Tá, mas ninguém lá. Não tá, né, velho. Ficou pra mim. Não é? Tá, e aí, agora alguém tem granada aí? Espera, amor, eles brucou quase safe, eles brucou por lá. Eu tenho, eu tenho lança e granada aqui, velho. Quem tem bala de lança? Tem lança e granada? Eu não tenho, eu não tenho. Alguém tem bala? Eu não, eu não. Tu tem pra nenhum? O que? Bala de lança e granada. Não, deixa eu ver. Não. Pô, deixa eu ir na mira auxiliar aqui, alguém quer? Não. Pioraram. Pô, risco. Não, a mira auxiliar é boa quando, tipo, tu tá sem sniper, tá ligado? Que é boa pra mirar de longe. Não, nem tanto, cara. A mira de longe. Nossa, tem muito negular. Tem um squadron lá. Lá em 330, 345. Tem três, na verdade. Nossa, meu parado. É bem na nossa frente, Zé, é bem na nossa frente. Mesmo? Tô procurando aqui com a mira. Lá na fazenda? Ah, achei, 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 achei. Ah, achei, achei, achei. Pra gente estar indo. Eu vi, eu vi. Tá, mas eles estão correndo, eles estão correndo. Eles estão correndo. Eles estão mirando e correndo pra um lugar. Tem interesse. Sim, eles não nos viram. Dá pra gente... Eles não nos viram. Sim, eles não sabem quem está aqui. Não, 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 não vou matar. É, não sabe quem está aqui. Pô, alguém tem atadura aí? Capra. Nem. Se precisar, eu tenho. Tem 10. É que atadura... Piora safe, caralho! Sim, eu falei. E essa safe machuca, machuca pra caralho. Ah, cara de mexer. Oh, cuidado. Olha lá, velho. Os caras devem estar vindo de lá, mano. Ai, eu odeio isso, cara. Oh! Foi na... Sim, o drop parou aqui. Foi aqui na frente, né? Foi? Não, foi lá na frente, velho. É, foi lá na frente. Não, os caras estão aqui na nossa direita, muito perto, velho. Eu vi, eu vi. Eles vão cruzar com nós. Eles vão cruzar com nós. Fica aí, Zé. Eles vão cruzar com a gente. Fica aí, fica aí. A gente mata a água ali, tá? A gente vai pelas costas e ele mata. Oh, eles nos viram. Ele tá mirando lá. Oh, eles nos viram. Sim, eles viram a gente. Não, eles viram vocês. Oh, fica... Uh! Tem cara aqui sim! Cara, tem cara aqui na casa! Tem cara aqui na casa! Chega pra traseira. Vai! E pra baixo da casa, Linha? Pra baixo? Não, aqui pra baixo da casa. Cadê, velho? Cadê o melhante aqui? Fudeu. Fudeu. Ah, tá bom. Tem cara aqui embaixo! Tem cara aqui embaixo! Onde embaixo, pô? Que, cara? Ah, não. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Ele entra na frente, mas eu vou tirar no cara, velho. Oh. Alguém precisa de... Nossa, que os caras tão rushando, time. Tá rushando aqui? Sai de, sai de, sai de, sai de. Vem pro aqui, vem pro aqui, vem pro aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Como é que eu tenho? Pô, não consigo sair daqui. Por aqui. Matei um, matei um, matei um. Mais um, tem mais um ainda. Rubei outro. Um tá atrás da árvore, um tá atrás da árvore. Eu vi, eu vi. Matei, matei. Matou, matou. Só uma na cara. Foi a policiaada. Calma, calma. Quem aqui tacou? Quem aqui tacou isso? Não, não. Foi, foi o... Foi eu, foi eu, foi eu. Boa. Oh, me deixa, me deixa um... Oh, atacar. Alguém atirou, alguém atirou. Alguém atirou. Não, não fio, não fio. Não fio. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Alguém atirou. Oh, ali, ali. Ali no Richard, ali no Richard. Tamo, 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 tamo. Ó, lá no lado, lá no Richard. Lá no lado, lá no Richard. Ajuda! Caralho, me fizeram dançar por isso. Por isso? Caralho, eu não sei. Caiu, caiu. Matei, 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 matei. Caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Só tinha um, só tinha um? Sim, sim, ele caiu, caiu. Sim, sim, ele caiu. Sim, sim, ele caiu. Oi, eu cito o... Uzuêira aí, algum. Tô fazendo, tá fazendo. Eu tô voltando lá pra catar... Oh, me dá uma... Uma Sniper, eu preciso de... Não, não, Sniper eu não preciso. Mas eu preciso de um... Não, não, eu tenho um Magic Kit, tem um Magic Kit. Agora sim, agora sim. Richard, vem logo! Calma, relaxa, cara. Ah, tu vai morrer. Tá, tá, tá. Não, mas ele não vai morrer, pô. Não, não, tô fazendo uma caça. Se você não fosse usar o Magic Kit agora e tomasse a dança safe, não ia fazer muito sentido ele usar o Magic Kit, não. É, é verdade. Oh, tem uns caras que devem estar na tempestade, Richard, te liga. Tchau, tem uns caras aqui na montanha, lá. Aqui na montanha, verdade, verdade. Pescada. Tá só andando aqui, foda-se. Ah, foda-se, foda-se. Eles não tão, porque eles tão fora do safe. Eu tenho, eu tenho um trampolim aqui. Eu também tenho. Não, eu tenho um susto. Vamos subir aqui, vamos subir aqui nessa montanha, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Tá, 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 tá. Eu faço a escada, eu faço a escada. Não, não, eu já tô fazendo. Fazer isso. Tô sem bagulho. Ah, velho, fiz errado o spa. Se derrubarem, eu... Se me derrubarem, eu... Vem pra aqui, vem pra aqui. Oh, faz um... Faz um chão ali pra ninguém subir. Quem for o último a subir. Oh, até o safe deu aqui, o safe deu aqui. O safe deu aqui, tipo... Qualquer coisa a gente tem o jumper ainda. Caralho, pai, tô chegando aí, rápido. Pera, 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 pera. Porra, abriu uma portinha, abriu uma portinha pra mim. Você fez o chão, caralho, vocês são um bom. Alguém abriu uma portinha aí pra mim? Ô, time, onde é que tá os caras? Podem dar dica, hein? É, SW243, essas duas árvores aqui. Seguidas, tá ligado? Aham. Vai botar uma armadilha aqui ao vivo. Cara, tá gente, mas cinco, né? Ah, eu tenho armadilha também, deixa eu botar ali embaixo. Bota ali. Ó, tá lá, tá lá. Oi, tenho dois jump, velho. Tenho dois jump. Ah, tem um, tem um, tem um. Não, não, não. Só tem aqui. Caralho, vem. Caralho, mano. O cara brotou da onde, velho. Ah, foda-se, vou fazer esse cara aqui mesmo e caguei. Eu acertei, eu acertei sniper em um. Ô, time, vamos fazer um chão pra botar o jump aqui, cara. Não, de altitude jump, o Richard voltou. Não, mas eu tenho outro, eu tenho outro dois, eu tenho dois, eu tenho dois. Não constroi ainda, não constroi ainda. Nossa, cara, eu desci. Tá gente aqueles quatro lá, velho. Pô, mas se alguém quebrar esse daí já era, né? Tá lá embaixo. Ah, foda-se. Não vão quebrar, eles não vão quebrar. Véi, a gente tá realmente... Nossa, cês tão realmente fazendo um furo forte do caralho. Ah, eu fiz uma parede errada. Alguém quebra. Olha essa aí, fica vendo, fica vendo, fica vendo assim. Ó. Ó, deu em nós, deu em nós. Não, deu bom. Não, não deu bom. Fudeu. Não deu tão bom assim. Você tem que estar aqui do lado. Oi, oi, eu não sei. Ó, um deles saiu, um deles saiu da base deles, um deles saiu da base deles. Ah, eu só fui atrás do chão ali. Meu amigo, matei. Vou quebrar a árvore, vou quebrar. Aqui, aqui atrás, aqui atrás. Tem um cara aqui atrás da gente. Tem um cara aqui atrás da gente, não sei onde. Na nossa direita, tá ligado? Quebra a árvore, brisado, quebra. Tô vendo o zero. Tem um cara que vai atrás da gente, cara. Tô te falando. Tá. Mano, eu não sei. Eu sei que eu ouvi um tiro daqui, ou foi você? Não, eu não tirei. Sente que eu vou atrás da árvore, sabe? É que eu ouvi uma bala passando na minha orelha, velho. Não, a gente vai ganhar isso aqui, cara. Ó, ali embaixo estão criando ar. Ô, Richard, aqui na esquerda. Nossa, na esquerda estão criando ar. Caralho, velho. É, rapaz. Destrói aqui. Ô, eu vou atacar a lança e a granada. Ô, Richard, sai daí. Eu tenho. Pode chegar. Chega sim, chega sim, pô. Chega sim. Vai que eles vão ficar sem material, velho. Tirei o escudo de um. Tirei tudo. Onde eu brinhei? Onde eu brinhei? Onde eu brinhei? Só tem um ali. Só tem um aí. Mata-se um, mata-se um, mata-se um. Não consigo ver ele. Ô, só tem três ali, time. E outro um fora. Tirei dois. Tirei dois. Tirei dois. Matei, matei, matei um. Volta, Richard. Volta. Ele vai revivir. Vai revivir, revivir. Revivir ele rápido. Baixo. Tá safe, time. Faz o jump, faz o jump, faz o jump. Faz o jump, faz o jump, faz o jump. Rápido, rápido, rápido. Vamos lá, pessoal. Vamos pra onde? Não sei. Ruxando uns maluco. Olha ali, os caras não nos viram, os caras não nos viram. O cara aqui, aqui, aqui no drop, no drop, 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 drop. Ah não, filho da puta, velho. Ah, oh. Tá sombrio, tá sombrio. Drop, drop. Ah, não. Nossa, e outro lá em cima. Tirei dois lá em cima. Tirei dois lá em cima. Tirei dois lá em cima, cara. Muito. Revivir, o que tu consegue? Tu consegue me revivir. Eu acho. Sai pela esquerda, sai pela esquerda. Ele não tá te mirando aí. Onde é que tá o cara? Eu não tô vendo o cara. Ele tá nessa árvore na sua frente, à esquerda. Ah, tá, tá. Essa grandona ali? É. Ele tava ali. Pô, eu falei pra mim. Ali do cara. Eu tô ali. Eu tô ali, velho. Eu caí ali na névoa e o cara caiu junto comigo. E o cara veio me dando bala já. Que merda, velho. Só ter atirado, mano. O cara não me viu, velho. Me viu, ó. Calma, pô. Ô, velho. Essas escadas estão bugadas, velho. Depois da atualização, mano. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido não. Dez segundos. Ah, não vai dar, velho. Ah, me deu um vício. Ah, sim, pô. Não vai dar, velho. Tira muito dano. Não, vai sim, vai sim. Vai pra cima. Vai pra cima. Não, dá sim, dá sim. Ô, vou fazer porta aqui e vamos pra frente. Não dá pra editar as coisas. Deixa eu mexer aqui. Vai lá, vai lá. Vou, vou, vou. Só vai, recado. Eu vi. Venha pra lá, assina aí. Vai lá. Mostra o que você vem aqui, mané. Vai, deixa eu ali. Mostra, tá lá cheio. Não. Vai, deixa eu ali. Ah, ele tá com um de vida, cara. Ele tá com muito sem vida, cara. Vai, vai. Ae. Ae. Caralho, mané. Viva aqui, mano.